Olá, meu nome é Adriana e eu sou aluna do curso de acordeon, do curso de Música Sem Fronteiras e hoje eu vou cantar a música Dusty the Wind e vou acompanhar no violão. Vamos lá? Dusty the Wind Dusty the Wind Dusty the Wind Onde are you? Dusty the Wind Dusty the Wind Dusty the Wind Sing old songs Just a cup of water in that endless sea Oh, we do Compostos e grãos O whinny feels to see Dâns-te-dê-u-é Onde are you? Dâns-te-dê-u-é Dâns-te-dê-u-é Onde are you? Dâns-te-dê-u-é